Como Barbosa morreu? Barbosa foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, mas também um dos mais injustiçados. Sua carreira foi marcada pela derrota na final da Copa do Mundo de 1950, contra o Uruguai, no Maracanã, que traumatizou uma nação inteira e o transformou em bode expiatório. Moacir Barbosa do Nascimento nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 27 de março de 1921. Filho de Emílio Barbosa, um ferroviário, e de Isaura Ferreira Barbosa. Como uma criança pobre, Barbosa começou a jogar futebol nas ruas de Campinas. Ele gostava de atuar como goleiro, mas também jogava na linha quando necessário. No início da adolescência, Barbosa perde dois irmãos, que ainda eram bastante jovens, e logo em seguida, em 1935, seu pai também acaba falecendo, depois de levar um coice de um cavalo. A morte de seu pai acaba desestruturando o núcleo familiar, e o jovem Barbosa precisa largar os estudos, e se muda para a capital paulista junto de sua irmã. Na nova cidade, ele consegue emprego no Laboratório Paulista de Biologia, e começa a atuar como ponta-esquerda no time amador da empresa. Porém, depois que o goleiro do time faltou a um jogo, Barbosa foi escolhido para substituí-lo, e nunca mais saiu da posição. Foi nessa fase de sua vida, que ele começa a se relacionar com Clotilde Melonio, e pouco tempo depois, em 1940, eles se casam. O matrimônio irá durar por toda a vida. Com 18 anos de idade, Barbosa é convencido por um representante do clube atlético Ipiranga a seguir a carreira no futebol profissional. Mesmo com um certo receio de ter que se dedicar em tempo integral ao futebol, Barbosa aceita jogar pelo Ipiranga, e inicia sua carreira como profissional em 1942. Sua passagem pelo Ipiranga será bastante curta, Barbosa começou a se destacar pela agilidade, pela elasticidade e pelos reflexos. Chamando a atenção de grandes clubes do cenário nacional. Três anos após se profissionalizar, ele é negociado com o Vasco da Gama, depois de ser indicado por Domingos da Guia, que dizia que Barbosa era o melhor goleiro do Brasil. Mesmo com todas as expectativas em cima de Barbosa, ele só iria conseguir a vaga de titular em 1946. Porém, em seu primeiro ano jogando pelo Vasco, ele ajuda a equipe a conquistar o Campeonato Carioca, e consegue sua primeira convocação para a seleção brasileira. Barbosa entrou em um momento muito especial do Vasco, que na época montava um de seus maiores times, o chamado Expresso da Vitória. O Expresso da Vitória contava com craques como Ademir de Menezes, Chico, Friaça e Pojucan, Jair Rosa Pinto e Maneca. Barbosa era o líder e o capitão da equipe, que conquistou seis títulos cariocas, um torneio Rio-São Paulo, e o primeiro campeonato sul-americano de clubes campeões em 1948. A conquista do campeonato sul-americano de clubes, considerado o precursor da Libertadores, foi um momento marcante na carreira de Barbosa. O goleiro se destacou com grandes defesas, e foi fundamental para o time do Vasco chegar na final contra o River Plate da Argentina. Na partida final, o gigante da colina empatou por um a um com o poderoso time argentino, e se sagrou campeão invicto. No ano seguinte, Barbosa assumiu de vez a titularidade do gol da seleção brasileira, e ajudou o Brasil a vencer o campeonato sul-americano de futebol de 1949. A conquista do campeonato acabou com um jejum de 27 anos sem títulos oficiais da seleção. Com o título conquistado no Brasil, fez com que os entusiastas do futebol se animassem para a Copa do Mundo de 1950, que aconteceria no próximo ano no país. A Copa do Mundo de 1950 foi a primeira edição do torneio após a Segunda Guerra Mundial, e teve o Brasil como país sede. Barbosa foi o goleiro titular do Brasil durante o evento. Nos primeiros jogos, Barbosa teve atuações impecáveis, e a torcida tinha uma enorme confiança nele. O Brasil venceu o México por 4 a 0, a Iugoslávia por 2 a 0, e empatou com a Suíça em 2 a 2. No quadrangular final, o Brasil venceu a Suécia por 7 a 1 e a Espanha por 6 a 1. Essas goleadas que a seleção brasileira realizou, deixaram os torcedores com a certeza que o título seria do Brasil. No dia 16 de julho de 1950, mais de 200 mil pessoas lotaram o Maracanã para ver o Brasil enfrentar o Uruguai na partida decisiva. O Brasil saiu na frente com um gol de Friaça, aos 2 minutos do segundo tempo, mas o Uruguai virou o jogo com gols de Seafiafino, aos 21 e Guigia, aos 34. O segundo gol uruguaio foi um chute cruzado que passou entre Barbosa e Atrave, entrando no canto direito do gol. Foi o gol que calou o Maracanã e que marcou para sempre a vida de Barbosa. Após a derrota na Copa do Mundo, Barbosa foi apontado como o principal culpado pelo fracasso brasileiro. Ele foi alvo de críticas, ofensas e discriminações por parte da imprensa, dos torcedores e até de seus colegas de profissão. Ele se tornou um símbolo do complexo de vira-lata que assolou o futebol brasileiro por décadas. Após a Copa, Barbosa continuou como jogador do Vasco, porém a derrota do Brasil não foi esquecida e o jogador precisou lidar no seu dia-a-dia, com críticas e piadas. Ele ainda retornou para jogar pela seleção brasileira por um jogo, porém quebrou a perna e nunca mais foi convocado. A carreira de Barbosa começou a declinar no final dos anos 50. Em 1956, ele deixou o Vasco e foi jogar no Santa Cruz, de Pernambuco. Depois, passou pelo Bom Sucesso e pelo Campo Grande, ambos do Rio de Janeiro. Em 1962, aos 41 anos, ele encerrou sua carreira como jogador profissional. A vida fora dos gramados não foi fácil para Barbosa. Ele sofreu com a falta de reconhecimento e de oportunidades de trabalho. Ele tentou ser treinador de goleiros, mas não teve sucesso. Ele também trabalhou como comentarista esportivo em rádios e jornais, mas sem muita repercussão. Ele chegou a trabalhar como funcionário público no Maracanã, mas se recusava a pisar no gramado que lhe trouxe tanta dor. Um fato que ficou marcado na velhice de Barbosa foi o dia que ele foi barrado no treino da Seleção Brasileira. Ele estava a convite da BBC, que pretendia fazer um encontro entre ele e o goleiro Tafarel, porém sua entrada não foi permitida, pois não queriam que esse encontro trouxesse má sorte para a Seleção. Barbosa também enfrentou dificuldades financeiras e pessoais. Ele perdeu sua esposa Clotilde para o câncer em 1997. Ele morava em uma casa simples na Praia Grande, litoral paulista, com sua filha adotiva Teresa Borba. Ele recebia uma pensão do Vasco e uma ajuda de custo da CBF, mas não era suficiente para cobrir suas despesas médicas. Ele sofria de diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Com a saúde bastante debilitada, Barbosa morreu em 7 de abril de 2000, aos 79 anos, vítima de uma parada cardíaca após um acidente vascular cerebral. Ele foi enterrado no cemitério São Pedro, em São Vicente, litoral paulista, numa cerimônia simples. Apesar de ter sido injustiçado em vida, Barbosa teve sua imagem resgatada após a sua morte. Ele foi reconhecido como um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro e como um símbolo da resistência negra no esporte. Ele foi homenageado por diversos clubes, jogadores, jornalistas e personalidades. Barbosa foi um goleiro que marcou época no futebol brasileiro. Ele foi um ídolo no Vasco da Gama e na seleção brasileira. Ele foi um pioneiro na posição de goleiro, com suas defesas arrojadas e sua personalidade forte. Ele foi um exemplo de superação e dignidade diante das adversidades. E foi assim que Barbosa morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!